We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hello English lovers, tudo bom com vocês? Bom, pra você que ainda não me conhece, meu nome é Ariane e esse é meu canal. Seja muito bem-vindo caso você esteja aqui comigo pela primeira vez e se você voltou, muito obrigado, meu amigo ou minha amiga, por voltar mais uma vez e acompanhar mais um vídeo aqui de inglês com música. E hoje eu tô aqui com esse cenário maravilhoso aqui de Natal pra fazer um vídeo especial pra vocês de final do ano com uma música de Natal, óbvio, né? A gente vai aprender inglês com música o ano inteiro e depois não vai aprender uma música de Natal? Tem cabimento, uma coisa dessa? Não dá, né? O nome da música é We Wish You a Merry Christmas, que significa nós desejamos a vocês ou a você um Feliz Natal. É uma música super antiga, ninguém sabe bem ao certo quando que ela foi criada. Então é a versão mais antiga e a versão mais curtinha e mais simples também. Bom, e eu continuo aqui com meu braço quebrado, já tirei um pedaço do gesso, não sei se tá dando pra vocês verem, eu só tô com um pedaço do gesso aqui na parte de baixo, então já tá bem mais fácil pra mim, já tá bem melhor. Obrigado aí pelos votos de melhoras que vocês têm sempre me mandado aí pelo canal, eu sempre leio, brigadão de coração. Bom, mas ainda não consigo tocar meu violão, né? Com essa mão só, com uma mão só. Então a gente vai com um vídeo de piano, continuamos com um vídeo de piano. Então a gente vai fazer da mesma forma, eu toco uma estrofe, aí eu explico o que essa estrofe significa, e aí depois eu canto bem devagarzinho pra você que tá em casa cantar junto comigo. Aí a gente vai pra segunda estrofe, mas ela vai ser bem curtinha, vocês vão conseguir, tenho certeza. E hoje eu tô aqui pra convidar você pra participar de três dias gratuitos pelo YouTube, dia 4, 5 e 6 de janeiro, às 5 e 10 da tarde. E nessa live eu vou conversar com você pra te explicar, caso você já tenha tentado aprender inglês e não tenha conseguido ainda, você vai entender e você vai perceber que às vezes a culpa não foi sua. Ficou curioso? Quer participar dessa live? Gente, não custa nada, vocês vão aprender um montão. Espero pra vocês então no YouTube, dia 4, 5 e 6 de janeiro, às 5 e 10 da tarde. Me deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse cenário de Natal, né? Tão bonito, não ficou, gente? Tô tão orgulhosa dele. Bom, vamos lá então, vamos. Então eu vou começar. Ah, quase tava me esquecendo, gente. De novo, né? Toda vez eu quase esqueço de pedir. Olha, por favor, se você não é inscrito ainda, não te custa nada, não vai acontecer nada com o teu dedo, nada com a tua vida se você se inscrever no meu canal. A única coisa que vai acontecer é que você vai ganhar, porque você vai conseguir aprender cada vez mais inglês. Pra mim, faz uma diferença danada. Então, caso você não seja inscrito ainda, meu amigo, e dê esse presente aí de Natal, se inscreva aí no meu canal, que não te custa nada. E se você já é inscrito, por favor, compartilhe o vídeo, né? Se você quiser se inscrever e compartilhar, também é uma boa. Comenta, deixa aí o que vocês acharam, se vocês tiverem dúvidas. Combinado então? Então vão que vão? Vão, então vai. Então eu vou cantar a primeira estrofe, e aí depois eu vou explicar o que ela significa. Então vamos lá, let's go. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Muito bom, então essa foi a primeira estrofe. Então o que ele disse nessa primeira estrofe aqui, né? Então ele diz assim, ó. We wish you a Merry Christmas. Então, we wish you, significa nós desejamos a você. A Merry Christmas, um feliz Natal. Merry é feliz. E Christmas vem de Christ. Esse comecinho de Christmas é o comecinho da palavra Christ. Então nós desejamos a você um feliz Natal. Aí ele canta de novo, a mesma coisa. We wish you a Merry Christmas. Então nós desejamos a você, ou a vocês, um feliz Natal. E ele vai repetir mais uma vez. We wish you a Merry Christmas. E aí vai aumentar. And a Happy New Year. E um, então nós desejamos você um feliz Natal e um feliz Ano Novo. É isso que fala esse comecinho dessa música. Ó, a pronúncia vai ficar we wish you. We wish you. Conseguiu? We wish you. Aí. We wish you a Merry Christmas. A Merry Christmas. Facinho, não é? Eu falei pra vocês que era facinho. Isso aí, ó. Vai dar pra cantar com a família inteira no final do ano, hein? Coloca lá esse vídeo aí. Lá no grupo da família. E fala assim, gente, vamos cantar essa música. Todo mundo junto no Natal. Desafio de Natal, ó. E aí vocês postam lá no Instagram. E me marca, tá bom? Marca hello.englishlovers. Que daí eu vou repostar no meu canal. Vou adorar ver vocês cantando lá a música. E praticando com a família inteira. Vai ser o máximo. Vai ser o máximo. Muito legal. Então, vamos lá, então? Vamos lá, então? Então, eu vou cantar bem devagarzinho, tá? Capricha aí em casa. Vai. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year. Conseguiu? Tomara que você tenha conseguido, meu amigo, minha amiga, que tá em casa pra arrasar nesse final do ano com essa música em inglês. Vamos à próxima estrofe, então? Então, vamos lá. Então, a próxima estrofe, ele diz assim, ó. Ó, que música facinho, hein? Essa aqui foi bem pequenininho. Então, ela diz assim, ó. Eles dizem assim, né? Então, good tidings, tidings são notícias, né? Então, é como se fosse assim, ó. Boas novas nós trazemos. We bring e nós trazemos. To you and your can. Pra você e seus familiares. Can são familiares. A pronúncia é can. Aí, ele vai falar a mesma coisa que ele já tinha falado. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nós desejamos a você um Feliz Natal e um Ano Novo Feliz. E um Feliz Ano Novo. Certo? Vamos tentar cantar, então, essa segunda e última estrofe aí? Então, vamos lá. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Conseguiu? E essa foi a nossa música inteira. Bom, eu gostaria de desejar pra vocês Feliz Natal, um próspero ano novo. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que passaram esse ano comigo. Se você chegou agora no final do ano, gostaria de agradecer a você também. E a gente se vê em breve no próximo vídeo, combinado? Sim, então vamos lá. Vamos cantar, então? Vamos. Eu vou da minha casa e vocês vão da casa de vocês. Então, a gente vai cantar a música agora do começo até o final. E a gente vai acabar o vídeo com a música, então. Tá bom? Um Feliz Natal pra vocês. Se cuidem e a gente se vê por aí. Bye, bye. See you. Take care. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.